Oi! E aí, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a minha mais nova aquisição, a minha nova comprinha. O DJI Mini 2. Sim, eu comprei um drone. E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês se vale ou não a pena esse investimento. Para quem não me conhece, o meu nome é Mônica e esse é o canal Vida na Suíça. Se você é novo no canal ou caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vinda, senta, fica comigo e assista juntinho o vídeo de hoje. Segundo as minhas pesquisas, o DJI Mini 2 hoje é um dos drones mais ligeiros, mais econômicos do mercado. Eu andei pesquisando bastante, porque eu queria comprar um drone onde eu não precisasse tirar a licença. Aqui na Suíça, dependendo do peso do drone, você precisa ou não de uma licença pra voar. Diferente do Brasil, pelo que eu andei pesquisando, no Brasil é obrigatório ter uma licença. E cada vez que você for voar, você tem que pedir uma autorização. Aqui na Suíça, não. Se você comprar um drone com menos de 250 gramos, você não precisa de autorização para voar. E você também não precisa de licença. Então, por isso, eu andei pesquisando bastante, porque eu queria comprar um drone onde eu não houvesse a necessidade de gerar licença, fazer um seguro e tudo isso. Então, pensando nisso, eu encontrei o DJI Mini, que é exatamente isso aqui, olha. Isso aqui, olha. Isso é um drone. Ele cabe na mão. Olha que eu tenho uma mão pequena. E ele cabe na minha mão. E ele pesa 249 gramos. E tem a capacidade de bateria. A bateria tem um rendimento de 31 minuto de voo. E ele tem uma resistência contra o vento de até 29 km por hora. É potente, né? Pro tamaninho que ele tem, é super potente. E dentro da caixa, você vai encontrar o mando, que aqui você acopla o telefone, onde você tem a visão de todo o panorama do voo. Você controla o drone pela tela e não procurando aonde ele está. Você vê tudo por aqui. Aqui estão os controles e aqui está o telefone celular. Você tem que baixar o aplicativo da DJI. Eles têm um app, um aplicativo, onde você baixa e desde o aplicativo você faz todo o comando. Você faz todo o voo baseado dentro do aplicativo. O aplicativo te mostra tudo. A calibração, a quantidade de bateria que você tem, o que tem ainda de voo, né? O tempo que você tem de voo. Tudo você tem no aplicativo. Dentro da caixa, você recebe o drone, é claro. O mando, o cabo que você vai fazer a conexão, né? No caso, para você carregar a bateria e carregar o mando. Também você tem que carregar o mando. Eu vou deixar para vocês tudo explicadinho, tá? Aqui o cabo. Vem também. Aqui, já no drone, já tem as quatro hélice. As duas dianteiras e as duas traseiras. E vem também mais quatro. Aqui está marcando qual é a dianteira e qual a traseira. A e B. E na hora de trocar, você tem que prestar bastante atenção. Porque a A não encaixa no B e o B não encaixa no A. E aqui tem a numeração. Onde você tem que encaixar, no caso, cada hélice. E aqui você tem também, vem dois pinos. Aqui já tem dois. Aqui vem dois pinos. E você ainda recebe mais dois de reserva. E aqui, no caso, para você conectar os pininhos. Dá para ver? Dois e dois. Se você precisar encaixar. De reserva também. Aqui, os dois cabras. Esse aqui eu acho que é para o iPhone. E esse é para o smartphone normal. E aqui vem uma ferramenta. Deve precisar usar para alguma coisa. Vem a ferramenta. O que você tem que comprar, que não vem na caixa, é o cartão de memória. Eu comprei um cartão de memória de 128 GB. É o que recomenda o fabricante. Esse aqui eu comprei a parte e eu paguei 35 francos suíço. Que eu paguei por esse cartão. E outra coisa também que eu gostaria de falar com vocês. A câmera desse drone funciona em 4K com 30 megapix. E tem um estabilizador do gimbal que tem três eixos. Então, não tem aquele problema dele ficar dançando. Porque tem três eixos que fazem com que o gimbal fique estático. Você não tem o problema de essa tremida que dá. Isso é super importante. Outra coisa também, se você não sabe onde está autorizado a voar. No próprio aplicativo, mapeia a região onde você está. E te diz se você pode ou não voar naquela região, naquele espaço. Porque aqui na Suíça, antes de voar, você deve entrar na internet e ver mais ou menos a zona. Porque aqui tem áreas que você pode voar e áreas que você não pode voar. Por exemplo, aqui na minha zona, vou ter que pesquisar bastante. Porque eu estou muito próximo do aeroporto. E próximo do aeroporto é proibidíssimo voar. Então, antes de pegar o drone e levantar voo, eu tenho que entrar no aplicativo ou entrar na internet. E ver a partir de que zona, de que área eu posso voar. Porque nós estamos muito perto do aeroporto. E outra coisa também que eu gostei muito e que eu fiquei muito surpresa. Uma coisa que me agradou muito foi saber que depois que eu terminar o voo, depois que eu terminar todas as filmagens, todas as fotos, o próprio aplicativo baixa todas as fotos, todos os vídeos, pro meu telefone. Automático. A única coisa que eu tenho que fazer é sincronizar com o Bluetooth. E automaticamente vai tudo o que eu fiz, todos os tapes, tudo. Tudo o que eu fiz vai direto pro meu telefone. Não preciso botar cabre, não possível botar fio, nem anda. Tudo via Bluetooth. Vocês devem estar aí se perguntando. Mônica, fala logo quanto custou esse drone. Diz logo se vale ou não a pena comprar. Sim, vale a pena sim. Eu paguei 370 francos suíços por esse drone. E tinha uma promoção. O preço dele normal estava na época 450. Sendo que estava com desconto, eu consegui um desconto e me saiu por 370. Valeu super a pena. Estou muito satisfeita. Muito de verdade. Vale a pena. Se você realmente está interessado em comprar um drone, está pesquisando a respeito, aproveita agora a Black Friday e compra. Invista. Vale a pena. Se você gosta realmente, é uma coisa que você quer, que você está pensando e tem dúvida, o DJI Mini 2 vale super a pena. Hoje por hoje, na minha opinião, de verdade, eu não estou ganhando nada com isso. Não é uma publi, eu não sou uma expert no assunto, mas eu posso te garantir que vale a pena o investimento sim. Se você quer investir num drone, está começando agora, não tem tanta experiência. Não é uma pessoa que quer um drone para um serviço profissional. Então, se é um amador como eu, está começando agora, mas quer comprar algo que realmente vale a pena, que você vai estar seguro, não vai gastar seu dinheiro à toa, vale a pena investir. Num DJI Mini 2. Sim, eu estou muito satisfeita. Eu não voei ainda com esse, com o meu. Eu fiz alguns voos com o drone do meu cunhado. O meu cunhado tem um, então ele me levou para me dar umas dicas, para me mostrar mais ou menos como funcionava, para me saber se é isso mesmo que eu queria, que eu estava disposta e se eu tinha habilidade, né? Porque tem pessoas que já têm uma habilidade com os mandos, com os dedinhos, né? Porque está acostumada a jogar videogame. Eu não jogo videogame. Então, se tratando de mando, de manusear as coisas assim com os dedos, com as mãos, eu não tenho muita habilidade. Então, meu cunhado falou, vem comigo, vou mostrar para você como é e você vê se você vai conseguir ou não. E realmente, eu estive com ele dois dias para me pegar mais ou menos o jeito, né? Os dedinhos. Então, valeu, valeu a pena mesmo. Porque se ele não tivesse feito isso comigo, sinceramente, eu não sei se eu compraria. A ideia, eu tinha vontade, eu tinha, mas eu sabia de antemão que eu tinha dificuldade com isso, né? Então, ele me tirou totalmente essa dificuldade. Então, hoje por hoje, eu digo que eu sou capaz de comandar, de levar um drone. Então, isso eu digo para você sim. Aproveita agora, Black Friday, vai ter desconto. Começa a pesquisar, dá uma olhadinha hoje por hoje, quanto vale, qual é o preço hoje. Para quando chegar a Black Friday, você ver se realmente teve desconto, está tendo desconto. E, pelo que eu sei, também tem alguns sites comparativos de preço que você põe lá o que você quer, o que você está buscando. E eles vão mapeando os preços para vocês. Então, quando chega a um preço determinado por você de antemão, quando chega a esse preço ou um preço aproximado, eles te dão um aviso, te dão um alarme. Então, te faz saber que o que você está querendo comprar chegou ao preço que você propôs. Dá uma olhadinha, começa a pesquisar e, de repente, quando chegar a época de comprar, vocês encontram um super desconto. Eu vou deixar para vocês o nome de um canal que eu assisti bastante e me deu muita informação. O nome do canal se chama By Marcão. Eu só estou aqui mesmo incentivando vocês a comprar. Só isso que eu estou fazendo. Porque, tecnicamente, eu não sei nada e eu não sou nenhuma expert no assunto. Então, eu sou apenas uma incentivadora. Se você tem um sonho, se você tem uma meta, se você tem uma esperança, se você tem um objetivo, se você gosta de drone e está pensando em comprar um, compra. Eu vim aqui fazer isso, dizer isso para você. Logo, toda a parte técnica, toda a parte de especificação do drone, você vai encontrar no canal do By Marcão. Ele, sim, pode te ensinar exatamente como funciona, como é, como manejar um drone. De acordo? Eu sou só incentivadora. Vamos aproveitar, então, agora para mandar beijinhos, né? Chegou a nossa hora. A primeira da lista hoje é a Ju. Ju Nascimento. Um beijo, Juju. Daniela Gasparelli, uma amiga do canal. Um beijo, amiga. Amora Vitória. Um beijinho, Amora. A Celine Aki. É nova no canal. Seja muito bem-vinda, Celina. Um beijaço para você. De papel, todos já conhecem o canal de papelaria. Vai lá, aproveita agora, está chegando o Natal e você tem que fazer algumas lembrancinhas. Vai lá aprender com ele. De papel é o nome do canal. Mel Kisedeck, você já conhece, está sempre aqui comigo. Um beijo, meu amor. Lucas Mendonça. Um beijo, Lucas. Karina. Um beijo, Karina. Clarice Sambene é nova no canal. Seja muito bem-vinda, Clarice. E a Jade Ferreira. Um beijaço, Jade. Seja muito bem-vinda no canal. E eu amo vocês. Fico muito, muito feliz de ter vocês aqui comigo. A propósito, eu gostaria de dizer para vocês que o meu objetivo maior nesse canal é incentivar vocês a correrem atrás das coisas que vocês desejam. Cada vez que eu mostro aqui nesse canal algo que eu comprei, eu quero que vocês saibam que em momento nenhum eu quero presumir de alguma coisa ou mostrar ou parecer algo mais. Não, eu não sou nada, eu não quero nada. Eu só quero exatamente isso. Incentivar vocês a querer e a poder ter tudo o que vocês querem. Porque vocês, assim como eu, vocês podem tudo. Tudo. Tá claro? Espero vocês no próximo vídeo. Não se esqueça, se todavia não está inscrito no canal, se inscreva e vem comigo no próximo vídeo. Um beijaço para vocês. Gratidão. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus